No final, a equipe estava bem. Acho que a gente deixou de fazer mais gols no primeiro tempo. Uma falha lossa, uma jogada de Dono Moreno também, ele teve a felicidade de acertar um belo chute. Mas acho que erguei a cabeça, tem mais jogos pela frente e estamos no caminho certo. É difícil tomar um gol na reta final do jogo, então não sei como gostei de derrota, mas está muito bom o empate também. Primeiro, a gente tem a chance de ir mais a jogada, mas a jogada é assim, não tem chance de ir mais. E aí, o Moreno também tem uma chance de ir mais. Mas a jogada é assim, agora estamos em uma direção de correio. Então, não podemos pensar em uma situação de correio e ir para o correio, e ir para o correio. Você pode ter a sua primeira vez em um momento de sentir a corpo e a corpo? Fala sobre a situação do corpo, aí é o primeiro jogo, você eu, aí fala para alguém sobre isso. Estou muito bem, fisicamente estou muito bem. Já estou pronto para conversar os jogos, com certeza, preparei muito bem quando estava no Brasil, e agora também, nesse tempo que eu estava sem jogar aqui, estou muito bem preparado e muito bem fisicamente. O que você quer falar com a jogada, então é muito bom, a gente sabe que faz falta ter a torcida no estádio, e hoje a gente pode ter a presença deles, então eu espero que todos os jogos aqui para frente, eles estejam conosco, o que vai ajudar bastante. Eu já estou muito feliz, tem um jogo de jogada no estádio, esse jogo é muito grande para nós, e eu espero que esse jogo é muito grande para nós. Obrigada. Obrigada.